quem conhece isso aí gente ó é maravilhoso carregado dois cachos verde e um maduro que na minha região conhecido como coquinho a minha infância eu chupava muito pegava que já tem alguns maduros aqui no chão podem ver chupava isso aqui é muito gostoso depois chupava quebrava e tira uma gente chama de gema né amêndoa que tem dentro e comia muito gostoso viu é conhecido como coquinho aqui na minha região não sei na região de vocês que tá vendo aí que vão ver não sei se é outro nome eu tô até meio ofegante aqui estou no alto próximo como diz aqui da grota lá no alto da lá perto da mata olha só que eu andei andei vim de lá de baixo e subi até aqui só para fazer essa filmagem vista maravilhosa daqui ó muito belo então esse aqui é o coquinho uma delícia levar esses dois aqui pra relembrar minha infância até passar uma água na lavada aqui no mato e chupar uns pra relembrar a minha infância galera tchau até a próxima